Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aero Motocar, e hoje você vai conhecer comigo um pouco da história do grande cantor Geraldo Vandré. Geraldo Vandré, nome artístico de Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, é um cantor, compositor, advogado e poeta brasileiro. Geraldo Vandré nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 12 de setembro de 1935. Geraldo Vandré iniciou a carreira musical nos anos 60, tornando-se famoso pelas suas músicas, que se tornaram ícones da oposição ao regime militar de 1964, como Porta Estandarte, Aroeira e Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, entre outras. Sua música, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, lançada em 1968, foi considerada um hino da resistência contra a ditadura militar, e tornou-se uma das músicas mais famosas da história da música brasileira. A música foi censurada pelo regime, e Vandré foi obrigado a se exilar na França. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré retornou ao Brasil em 1973, mas nunca mais retomou a carreira artística. Ele se afastou da vida pública e hoje vive recluso, em São Paulo. As razões para a mudança de comportamento de Vandré após o retorno do exílio são desconhecidas. Alguns acreditam que ele foi coagido pelo regime militar, enquanto outros acreditam que ele simplesmente mudou de opinião sobre a ditadura. Independentemente das razões, a obra de Geraldo Vandré é uma das mais importantes da música brasileira. Suas músicas são um marco da resistência contra a ditadura militar e continuam a inspirar gerações de brasileiros. Em 1966, Geraldo Vandré ganha o Festival de Música Popular Brasileira da TV Record com a música Disparada, em parceria com Théodio Barros. E você conheceu um pouco da história do grande cantor Geraldo Vandré? Eu sempre quis ser contente Legenda Adriana Zanotto